A alta da gasolina atinge 12% desde que o senhor Inácio assumiu o combustível que ficou mais caro por causa da retomada da cobrança de impostos. Mas gente, obviamente, né? A gente tem que aqui deixar clara a situação. O senhor Inácio, ele tem aí políticas voltadas a questões assistencialistas, né? A todo tipo de ajuda ao mais pobre, né? Então, como vai ter auxílio isso, auxílio aquilo, benefício não sei das quantas e crescimento do Estado, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então não tem como meter essa de, ah, fiz o L, mas daí agora tá cobrando imposto. É óbvio, né, gente? O governo não tem dinheiro. O governo não faz dinheiro. Como que o governo consegue dinheiro? Tem que sair do bolso de alguém. E de onde sai o dinheiro? Do rico ou do pobre? Do pobre, sempre do pobre. Não sai do bolso do rico. Você aumenta o imposto de alguma coisa, o que acontece? O rico repassa esse imposto aí. Ah, mas o rico vai pagar mais imposto, né? Ele embute no produto e o pobre compra de volta e é só o pobre que paga imposto. Quem tem dinheiro nesse país não paga imposto, não. E se tiver risco do dinheiro ficar travado de alguma forma, ele tira do país. Acabou, vai investir em outra coisa. Então, assim, aumento de ministérios, aumento de funcionários públicos, aumento de benefícios. O dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, né, tá cobrando aí, não só da gasolina, né, mas de todo o arca bolso fiscal, no contexto geral, tá auxiliando para o crescimento desse governo e o fortalecimento do Estado. Não tem como dizer nada diferente disso. Não tem como dizer nada.